Seguinte, galera, eu estou aqui, novamente, no site do Drakemon, porque, manos, hoje eu quero profitar. Aí você me pergunta, o que é profitar, cachorro? What the fuck? Profitar é o seguinte, você tem uma quantia inicial de dinheiro, aí você abre as caixas. No final, com todas as armas que você conseguir, a soma dos valores das armas tem que dar mais do que o valor inicial que você tinha pra abrir as caixas, entendeu? Então, aqui no caso, eu tenho só 50 dólares, é muito pouco, é muito pouco pra abrir caixa, vai dar pra abrir pouquíssimas caixas. Por isso, teremos que escolher as melhores caixas. E aí, velho, a gente vê se a gente consegue profitar, né? Conseguir, no total, uns 60 dólares em arma, uns 80, quem sabe? Eu acho difícil, mas se tiver 55 dólares em armas, tá ótimo demais, velho, tá ótimo demais. Então, vamos lá, pessoal. Eu tava analisando aqui, e eu acho que vale mais a pena abrir duas dessa caixa Drake, que ela tem umas armas boas. Vocês podem ver aqui que ela tem umas armas bem boas. Ela tem essa aqui, o Confermed, que é uma arma muito, muito boa. Ela tem a Hyper Beast, que também é muito, muito boa. Uma Aquamarine, né? Tem umas armas bacanas, tem umas armas bacanas. E também temos aqui a Lugiamon, que é, tipo, boa pra caramba, só que custa 25 dólares. Ou seja, o foda é que a gente pode gastar 25 dólares pra vir uma Fire Elemental, que é uma merda. Ou uma Frontside Beast, que também é uma merda. Ou até essa merda da Primal Saber, que também é uma merda. Tem muita merda na caixa que não vai valer 25 dólares, velho. Então, eu fico meio pé atrás com isso. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar abrindo duas Drakes, velho. Eu vou começar abrindo duas Drakes pra ver se a gente consegue itens bacanas. Tem uns itens legais. Aqui nos meus ganhos, vocês podem ver que tem só uma Hyper Beast Food Tested. Que foi um item que eu consegui antes. Então, uma Hyper Beast eu já tenho garantido, mano. Tá ligado? Uma Hyper Beast eu já tenho garantido. Mas vamos voltar aqui. E nessa caixa Drake, mano, o que eu gostaria de pegar é o seguinte, ó. Esses três itens estão... Na verdade, a primeira fileira tá boa até a Hyper Beast. A partir dessa Glock aqui, já fica mais ou menos ruim. Só que não deixa de ser boa também. Vamos fazer o seguinte, velho. Quer saber? Eu vou abrir logo... Logo duas, mano. Eu não tô nem aí, velho. Eu não tô nem aí. Eu vou abrir duas. E seja o que Deus quiser, tem que vir alguma coisa bacana. Tem que vir alguma coisa bacana. Tem que vir alguma coisa boa. Mais uma Hyper Beast e uma Orion. A Orion, se for Factory New, tá bacana. A Orion foi Factory New, velho. 11 dólares. E essa Hyper Beast, 7 dólares. É o War. Mas a gente já tem uma Hyper Beast por 9 dólares. Uma Field Tested. Então eu vou vender essa daqui. E agora a gente tem 37. Mas eu vou ficar com essa USP. Porque essa USP é bacaninha. Ainda mais que é Factory New, né, mano. O que a gente pode fazer agora? Tenho 37. Não dá pra fazer muita coisa com 37, mano. Não dá pra fazer muita coisa. Eu posso... Será que eu abro uma Lugiamon, mano? Eu não sei se sobra uma Lugiamon, porque, tipo, ela é muito cara. E dá pra vir as merdas. Como eu já disse, dá pra vir muita coisa ruim, cara. Então, eu não sei se sobra essa caixa aqui, ó. No caso, agora virou uma Cross Fuel. Que não é nada ruim, né? É uma coisa boa até. Será que eu abro, mano? Eu não sei, velho. É foda. Tipo, o bom dessa caixa é que dá pra vir até uma M9 Baioneta. Que é uma super faca. Mas é bem difícil vir. Agora virou uma Hyper Beast, hein? Agora virou uma coisa boa pra caramba. Quer saber? Eu vou abrir essa caixa. Mas antes, eu quero dar um recado pra vocês, mano. Se você acessar pelo link da descrição, você ganha uma caixa de graça. Você vai poder abrir entre essa caixa aqui ou essa daqui. Essa daqui é boa. Tem umas armas bonitinhas aqui. Tem umas armas bacanas. Tem muitas armas, pra falar a verdade. Assim, é uma caixa super variada. Mas tem umas armas bacanas, como a Mach 10 Fade. Tem essa 1.45 Blazer, que eu também acho muito bonita. Tem umas armas bacaninhas aqui. Tem umas bem zoadas. Tem. Mas tem umas bacanas? Tem. Então vai depender muito da sua sorte. Brab de graça. Entra aí no primeiro link da descrição, demorou? E vamos lá, pessoal. Mano. Cara, não sei que... É assim, eu tenho 37. Se eu abrir a de 25, vai sobrar 17. Aí ainda vai dar pra abrir depois mais uma Drake. Eu vou abrir a Mewtwo King. Eu não tô nem aí. É cara. É. Dá pra vir bosta? Dá. Mas eu vou abrir, mano. Eu não tô nem aí, velho. Vamos abrir. Ah, não tem um crédito? Ah, não. A Mewtwo King. Nossa, queriam abrir uma nada mais. Mais ou menos, né? Quem dera eu pudesse abrir uma Mewtwo King um dia, né? Essa daqui que eu quero abrir, mano. Vamos torcer pra vir uma Alpe Medusa. É inacreditável, cara. É inacreditável. Assim. De 20 dólares. A gente perdeu 20 dólares. A gente perdeu 20 dólares, cara. A gente ganhou uma P2000 Fire Elemental Minimal Wear. Cara, meu Deus. Que merda é essa, mano? Na moral. Eu tô pensando em depois vender ela pra vir uma de Alpe. Só que antes eu vou abrir aqui uma Drake. E, mano, vamos torcer pra ser alguma coisa bacana. Deixa eu testar aqui uma rodada gratuita. Pra ver se a gente, né, consegue aqui uma... Ah, virou uma Hyper Beast, hein, mano? Viria uma coisa boa demais. Vamos abrir, então, mano. Vamos abrir, então. Abre, abre essa porra. Vai, mano. Tem que vir uma coisa bacana, velho. Vai vir uma coisa bacana. Vai vir uma Hyper Beast de novo. Vai vir uma Hyper... Não é, não. Eu queria uma Hyper Beast Alpe, caramba. Deu uma M4-1S, velho. É warm. Eu vou vender, mano. Eu vou vender e agora eu tenho exatamente 10. Eu vou gastar a minha grana. Mas vamos abrir mais uma, mano. A gente não conseguiu nenhum Profit. Mas a gente, né, fazer o quê? Ai! Outra Hyper Beast, mano. Eu tenho 30 Hyper Beast dessas, velho. Eu não quero mais... Nossa, Barry's care. What the fuck? Eu não quero essa Hyper Beast. Eu já tenho muita, mano. Eu já consegui essa Hyper Beast, velho. Aqui, eu já tenho. Eu não quero, mano. Eu não quero. Eu tenho agora só 6 dólares, mano. O que eu vou fazer com 6 dólares, cara? Eu posso abrir uma Jalpe, né? Que seria bacana. Uma Jalpe. A Jalpe. Só que a Jalpe é aquele negócio. Tem tanta merda que dá até medo. Mas foda-se. Vamos abrir. Vamos abrir, mano. Não sei que vai vir uma coisa bacana. Não sei que vai vir uma coisa bacana. Sui em Leo. Ela não é tão feia, não, mano. Ela é fio de... Ela não é feia. Se eu vender, eu vou pra 4 de novo? 4. Eu vou abrir de novo, mano. Eu vou abrir de novo. O que eu acho que a gente consegue é uma coisa melhor do que essa Swing Lead. Phobos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O Phobos tá bacana. Vou ficar com essa Phobos aqui. A gente só tem agora 0,8 dólares que vai dar pra abrir, cara. Com 0,8 dólares dá pra abrir só... Só essa... Precisa daqui. É uma dessas duas, né? É uma Micro Drake e uma... E ou duas dessas Snork, né? Só que é difícil ganhar uma caixa nessa daqui, mano. Uma caixa, não. Uma chave, né? Seria bom se a gente gásse uma chave, porque a gente abre uma caixa no próprio CSGO. Mas é quase impossível ganhar chave aqui nessa parada, mano. Sério. É quase impossível, mano. É tipo, muito impossível. Deixa eu ver se vem alguma aqui. É difícil que venha. É difícil. É difícil. É, não vem. Não vem, não vem. Chave. É, não vem. Não vem que é complicado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Pra finalizar o vídeo, eu vou abrir aqui uma Micro Drake, né? Que só tem arma lixo. Ó, só tem arma lixo. O máximo que a gente pode pegar aqui, mano, de bonitinho, vai. Ah, sei lá, mano. Só tem arma feia pra caramba, velho. O que eu vou fazer com 80? Tem essa Mews Pack Sphere, que é 30 centavos. Essa daqui tem uma variedade de armas bem bacanas, velho. Quer saber? Já que vocês podem abrir caixas dessas, eu vou abrir duas, então. Pra ver se a gente consegue sorte, né? E vocês vão no link da descrição, abram uma caixa dessa de graça e veem se vocês têm mais sorte do que eu, mano. Ó, agora veio. Mano, essa P90 é bonita, velho. Eu gosto dessa P90. Eu sinceramente gosto pra caramba dessa P90. Ela não veio Factory New, só que ela é bonitinha, mano. Eu curti essa P90. Eu vou ficar com ela, mano. Deixa eu ver aqui o que a gente ganhou. Deixa eu ver se veio uns itens bacanas, né? Deixa eu ver o que veio aqui, ó. A gente não profitou nem a palma, né? A gente conseguiu aqui exatamente 29 dólares, o que não é muita coisa. É pouco. Só que a gente conseguiu essa USP bacana pra caramba. A gente conseguiu essa Fire Elemental que é barata, mas é bonita. Temos a Hyper Beast, que é uma arma muito boa. Temos a Phobos, que é bacana até, né? É bacaninha. Essa P90 eu acho muito linda ela. Pelo menos aqui na foto ela é bonita, né? Não sei no jogo. E temos essa Armor Core. É, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar todos esses itens lá pro meu CSGO. A gente vê um por um direitinho. E, mano, se vocês gostaram desse vídeo de abrindo caixas no CSGO, né? Se vocês gostaram desse vídeo, mais um vídeo de abrindo caixas, é muito importante que você deixe o like. No último vídeo de abrindo caixas, pegamos quase mil likes. E o vídeo passou das 20 mil views. Eu espero que nesse vídeo a gente consiga ultrapassar essa meta. E eu conto com a força de vocês, mano. Se cada um de vocês pegar o vídeo e mandar pra um amigo, já ajuda demais, velho. Ajuda demais, demais mesmo. E é isso aí, mano. Vamos lá pro CSGO ver se essas skins ficaram da horas, tá ligado? Beleza, galera. Já estou aqui no jogo pra mostrar pra vocês as armas que eu consegui. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que, velho, muitas daquelas armas eu fui vendendo pra abrir outras caixas. Então, eu meio que consegui outras armas, né? Eu meio que fiz uma troca de armas. Bem, a Hyper Beast tá aqui. Eu tenho que admitir que eu não gostei muito dessa Hyper Beast. Eu não gostei... Não que eu não gostei da Hyper Beast, Mas ela tá bem desgastada. Você vê que ali em cima praticamente não tem tinta. Eu acho que não era pra ser assim, né? Eu acho que ela era pra ter tinta lá em cima. Mas é que essa daqui, ela é a mais ferrada de todas, né, velho? Ela tá bem desgastada mesmo. Só que é uma Hyper Beast, velho. Não deixa de valer aí um dinheirinho. Não deixa de ser bonita. Toda Hyper Beast é da hora, né? A Alpe, Hyper Beast. A Shot também é bem da hora. Todas as Hyper Beast são bacanas. E essa mesmo sendo bem desgastada, não deixa de ser também. Como eu já disse, galera, eu medi muitas armas lá e fui abrindo outras caixas. E eu peguei essa P90. Não é uma P90 muito cara, não é uma P90 muito valiosa. Porém, eu achei uma P90 muito bonitinha, velho. Eu curti essa P90. Ela não tá praticamente nada desgastada. Parece até Factory New, né? Talvez seja Factory New. Não sei. Não reparei na hora. Só que é uma P90 que eu curti, mano. Achei bem bacana e eu vou usar ela bastante. Achei ela bem da hora. Aqui a minha USP, cara. Essa USP eu achei super bonitinha. Eu acho que foi, talvez, o item mais da hora que eu peguei, mano. Não o mais do melhor, né? Mas um dos itens mais da hora que eu peguei foi essa USP aqui. E, velho, ela é realmente muito bonita. É os pioram. Ela vale 10 dólares. Eu acho que é um preço bom pra uma USP, né? É meio carinha. Deixa eu ver aqui pro sol. E dá pra ver direitinho, ó. Eu acho que é até meio cara pra uma USP. Eu curti. Achei muito bacana. E eu espero que eu faça o bom proveito dela, cara. Teve essa P2000 aqui que eu também consegui. Eu achei ela bem bonitinha, né? Não é uma arma tão barata. É uma arminha até que... Tanto quanto cara. E eu achei ela bem bacana, mano. Eu curti essa P2000. Deixa eu ir pro lugar mais claro aqui. Pior que eu abri um servidor com bot só pra mostrar as armas. E esses bot é muito chato, mano. É chato. Mas aqui, ó. Aqui na luz dá pra ver. Eu achei ela bonita, mano. Não me arrependo, não, de ter colocado ela no meu inventário. Achei bacana. Só que eu deixo a USP no lugar, né? Porque na equipe você até tem que escolher. Ou essa P2000 ou a USP. E eu achei que a USP é bem mais bonita do que essa arminha aqui. E aqui, galera, temos o item mais caro, né? Que eu consegui. E essa AK-47 Aquamarine. Eu achei ela bonita. Na verdade... É, como vocês viram, eu acho que no vídeo eu não tinha pego ela. Mas eu fui vendendo depois as armas. Fui tentando pegar, né? Novas e novas caixas. E eu acabei conseguindo me sair aqui com essa Aquamarine. Eu achei ela bacana. Ela tem dois adesivos. E esses adesivos não estragaram a arma. Porque tem muito adesivo, na minha opinião, que estraga a arma. Aqui, tipo, as quinheta a hora e tem aquele adesivo lá que ferra tudo. E esses adesivos não. Eu achei eles bem normais, bem bacana. Não mudou nada, né? Pra falar a verdade. E vamos ficar aqui com essa arminha, né, mano? É nóis. Se você gostou do vídeo, galera, é muito importante que você deixe o like. Por essa minha faca aqui muito rara. Minha faca de um centavo. Que é... É... Passa manteiga. Enfim. Se vocês gostou, galera, deixem o like. Passem aí no primeiro link da descrição. Que você vai conseguir abrir uma caixa grátis. Velho, meu amigo. Ele acabou de ir pelo meu link. Ele abriu uma caixa grátis. E ele ganhou uma chave de caixa gama 2. Mano, é muita sorte, velho. É muita sorte. Então, vai que você tem essa sorte. Vai que, né, você tem uma sortezinha. E consegue pegar aí, quem sabe, uma arminha bacana. Ou uma chave. Na minha... No meu cupom, né? No meu cupom aí que vai te dar uns centavinhos pra você abrir caixa. Mas é isso, galera. Deixa um like. Passem aqui no canal todos os dias. Ao meio-dia. E é isso, mano. Um abraço cachorro pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! E também tem um comentário, galera. Alguns sites famosos que vocês curtem aí, né? De abrir caixas. Que eu posso estar tentando entrar em contato com o site. Pra fazer um vídeo de abrindo caixas pra vocês. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou, mano. Vocês são fodas. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal